As mulheres se levantaram para declarar com fé que a glória é de Deus e todos sabem que é num coral grande e bonito todas vamos declarar que a glória é de Deus e a Ele a glória vamos dar me diz de quem é a glória é de Deus, é de Deus o louvor e a adoração é de Deus, é de Deus todas juntas adorando cantando e exaltando e dizendo glória a Deus me diz quem te curou foi Deus, foi Deus e quem mudou sua vida foi Deus, foi Deus todos querem escutar se você tem testemunho da glória a Deus pode contar eu não gerava mas meu ventre Deus curou ele me deu Samuel e o meu ventre abençoou eu era só uma escrava nas prisões mas Deus me libertou ouviu minhas orações eu era só uma menina sonhadora ele mudou minha história e rainha ele me fez eu não podia andar livre na cidade mas minha realidade o meu Deus veio mudar me fez ser voz profética para o meu povo o nosso Deus é tremendo a Ele glória quero dar e diz quem te curou foi Deus, foi Deus e quem mudou sua vida foi Deus, foi Deus todos querem escutar se você tem testemunho da glória a Deus te pode contar glória eu já estava avançada em idade pra minha felicidade Deus me enviou João eu era só mais uma jovem inocente mas ganhei de Deus um presente fui a mãe do Salvador e de mulher atribulada e humilhada por Deus eu fui consolada me fez esposa do rei eu não podia andar como alguém normal encurvada era o meu mal hoje dou glória e louvor um certo dia eu fui chamada para o meu amor um certo dia eu fui chamada para o meio creia que no templo cheio o meu corpo é direito me diz de quem é a glória é de Deus, é de Deus o louvor e a adoração é de Deus, é de Deus todas juntas adorando cantando e exaltando e dizendo glória glória a Deus me diz quem te curou foi Deus, foi Deus quem mudou a sua vida foi Deus, foi Deus todos querem escutar se você tem testemunho da glória a Deus pode contar glória a tua família quem abençoou foi Deus e a tua casa quem transformou foi meu Deus e os teus filhos quem libertou também foi Deus teu casamento quem restou não foi o meu Deus pra completar toda a nossa alegria nos unimos nesse dia para darmos glória a Deus a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre e amém a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre e amém pra sempre e amém pra sempre e amém se群 de excel glória a ele a glória A CIDADE NO BRASIL